O Benfica também vai receber o Estoril e depois também temos aqui um derby da Inglaterra. O Benfica, que é o Boa Vista Porto. Portanto, até esta jornada temos aqui jogos que podem muito bem decidir um campeonato. Vamos lá então fazer, como sabem, através aqui dos sorteios, simulações Liga Portuguesa de Cromo. Já sabem aqui como é que funciona, não vale a pena explicar. Se quiser nenhuma explicação, se calhar mais vale ver o primeiro vídeo onde isto aconteceu, que se não me engano foi a voga jornada 18. Vamos lá então começar, Malta. Portanto, o primeiro sorteio vai ser o 77 de Portimonense Braga e claramente vai ser um gol do Braga. Portanto, 80, 79, 78, 67. Tinha de ser Ricardo Horta a marcar o primeiro 1 a 0 frente ao Portimonense. Vamos lá então ao segundo sorteio. 42 vai ser aqui do Passos Moreirense e vai ser gol do Passos Nuno Santos a marcar 1 a 0. Vamos lá então ao terceiro sorteio. 109, primeiro não-golo de hoje. Vamos a mais um. 66, portanto, gol do Benfica. Benfica começa também já a ganhar. Ora, 3, 4, 5 e cá está mais um do costume que marca. Portanto, aqui Darwin Nunes a marcar. Vamos ao mais um sorteio. 94, segundo não-golo de hoje. Vamos lá. 51 vai ser gol do Gil Vicente. Está a fazer um excelente campeonato. E logo aqui o primeiro. Lá está também o marcador de serviço. Fran Navarro. Vamos lá, mais um. 39 vai ser gol do Sporting. Sporting também já a marcar. E vamos aqui começar pelo final. 40. 39 vai ser o Palhinha a marcar 1 a 0. Sporting a ganhar em Guimarães. Vamos lá. 80. Portanto, o Braga vai aumentar a vantagem. Mesmo o último cromo que vai ser até o novamente. Ricardo Horta a avisar. Não é o mesmo cromo. Mas, como sabem, Ricardo Horta marca bastante pelo Braga e por isso tem direito a mais que um cromo. 99, mais um não-golo. Aqui. Vamos a mais um. 46, portanto, 46 vai ser gol. Deixem-me lá ver. Eu acho que vai ser ainda do Passos. Portanto, 41, 42, 43, 44, 45. Cá está Juan Delgado a fazer o 2 a 0 frente ao Moreirense. Vamos a mais um. 111, portanto, não-golo. Vamos continuar. 24, Santa Clara, Belenenses. E vai ser golo do Jean-Patrick. Portanto, 1 a 0. Santa Clara a ganhar a abeçada. Vamos lá. 37. Vai ser novo golo do Sporting. Aumenta para 2 a 0. Começamos pelo final. 40, 39, 38, 37. Nuno Santos. Olha, outro Nuno Santos a marcar. Há bocado foi o do Passos. Agora é o do Sporting. Vamos lá. 18, o Tondela-Aroca. E vai ser golo do Aroca. Portanto, 20, 19, 18. O João Basso a marcar. 1 a 0 em casa do Tondela. Vamos lá. 71. Portanto, 71 vai ser golo do Portimonense. Portanto, o Portimonense vai conseguir reduzir aqui pelo Ailton. Ailton, boa morte. Vamos lá, Tão. A reduzir 2 a 1. 73. Mais um não golo. Vamos começar a colocar aqui para o fundo. 5. Primeiro jogo. Vizela-Famalicão. E vai ser golo do Vizela. 2, 3, 4, 5. Marcos Paulo. Um jogo equilibrado. Desta vez, a pender para o Vizela. 1 a 0. 107. Não golo. 27. Portanto, 27. Vamos lá ver. Eu acho que ainda é Santa Clara. O Santa Clara tem aqui uma boa vantagem. 3, 4, 5, 6. Cá está. Crisant também. Um marcador de serviço. 2 a 0. Santa Clara aumenta a vantagem. 108. Mais um não golo. Hoje estamos a ter muitos não golos. Para o que tem sido usual até. Vamos lá. 50. 50 é o último chroma key. Vai ser para o Mureirense. Que vai, então, reduzir. Steven Vitória. 2 a 1. Vamos lá. Então, continuar. 11. É o primeiro do jogo. O Tondela Arouca. E vai ser golo até o Tondela. João Pedro. Hoje aqui está a ser o mais normal, digo eu. Porque acho que muitos goleadores, os melhores marcadores de cada equipa, estão a marcar. Vamos lá. 40. Vai ser mais um golo do Sporting. Estava a falar disso, mas o Sporting tem sido mais ao contrário. E vai ser aqui o Gonçalo Inácio. Não temos aqui Paulo Ligue. Não temos Filiamani a marcar. Mas temos aqui outros jogadores. Vamos lá. 46. 46. Ora bem. Eu acho que já tinha saído a bocado do Passos, não? Já. Portanto, 2, 3, 4, 5. É, exatamente. Juan Delgado. Bizarro. Não é assim. Não marca assim muito na realidade. Mas aqui já marcou 2. Vamos lá. 83. Portanto, o jogo Boa Vista-Porto. Que ainda estava a 0. E vai ser golo do Porto. Que o Porto tem aqui. Apesar de jogar fora. E ainda por cima no terreno de um rival da cidade. Mas a verdade é que o Boa Vista não tem muitos crovos. Só tem 2. E por isso é mesmo golo do Taremi. É o que eu digo. Aqui os marcadores de serviço estão em todas as 7. Talvez aqui no jogo do Sporting. Vamos lá. 45. 45. Vai ser Passos Ferreira. 4, 1. Frente ao Moreirense. E vai ser o Hélder Ferreira. Passos Ferreira. Hélder Ferreira. Faz sentido, não é? Vamos lá. Então, mais um. 13. Tondela dá a volta. Portanto, o Tondela desta vez vai marcar pelo Salvador Agra. 2 a 1. Teve a perder 1 a 0. Agora 2 a 1. Faltam 3 for 10, malta. Vamos lá ver. 14. Aliás, aumenta a vantagem para 3 a 1 aqui o Tondela. Portanto, vai ser novamente o João Pedro. Não é o mesmo cromos da abecada. Mas lá está. É um jogador que tem direito aqui a 2 cromos. E vamos ao penúltimo. 108. Mais um. Não golo. E o último vai para o 47. Eu acho que vai ser Moreirense. Mas já não serve muito. Se apenas vai reduzir. 50 a 49. 48. 47. Cá está. André Luiz apenas a reduzir para 4 a 2. E pronto, malta. Por hoje, então, ficam assim os resultados aqui na nossa simulação. Vizela estão a ganhar ao Famulica 1 a 0. 3 a 1 do Tondela ao Aroca. 2 a 0 do Santa Clara à Bessada. O Sporting a ganhar 3 a 0 em casa do Vitória. 4 a 2 do Passos ao Moreirense. O Gil Vicente a ganhar por 1 a 0 frente ao Marítimo. A de Meio Benfica com apenas o gol do Darwin o suficiente para conseguir a vitória. 1 a 0 ao Estorila. Aqui o Braga a ganhar 2 a 1 ao Portimonense. E o Porto também com aquele gol solitário do Taremi a conseguir então também a vitória frente ao Boa Vista. Terminada a simulação, peço que deixem o gosto essencial para continuar a motivar a mostrar mais daqui no canal. E se forem novos aqui no canal, subscrevam-me para assistir logo que saiam novos vídeos. Agora estou a ver os resultados da jornada de hoje e a classificação já refletindo estes resultados. Qualquer erro que encontrei aqui ou durante o vídeo, agradeço que me informem para que a tabela classificativa seja retificada no próximo vídeo. Por hoje ficamos por aqui, mas conto convosco para a próxima jornada. Fiquem bem. Tchau.